Agora, presidente, eu não sei, eu estava lendo uma reportagem, o senhor falava um pouco sobre essa área de meio ambiente, do clima, inclusive em cima da COP, que foi realizada recentemente. O senhor dizia que a gente precisa também deixar de lado um complexo de vira-lata e falar um pouco mais sobre o nosso papel, enfim, sobre a importância também do que se preserva e também ser um pouco mais protagonista no mundo das coisas que a gente vem fazendo. Talvez também tenha um trabalho nosso de comunicação importante para falar disso, mas certamente isso é fundamental diante de um mundo como esse globalizado, em que as potências olham para cá e consideram isso muitas vezes, inclusive grandes companhias e empresas, na hora de investimentos. Exatamente, e a gente tem que tirar um pouco esse nosso complexo de vira-lata, de duas formas, Rodolfo. Eu acho que o primeiro, conhecendo e entendendo melhor o nosso país. E eu posso falar com toda humildade, eu morei em Londres de 2016 a 2018 e tive o prazer de voltar para o Brasil em 2019 para servir o governo federal e agora o BNDES. E eu conhecia pouco o Brasil. E agora eu conheço muito melhor do que eu conhecia por ter a oportunidade de viajar e vejo como o sul não conhece o norte, o pobre não conhece o rico, o público não conhece o privado. Então a gente se conhecer como nação e se identificar é uma fortaleza muito importante para a nossa produtividade e para o Brasil como sociedade. E de outro lado, ao fazer isso, a gente vai entender que a gente é uma potência climática, a gente é um exemplo ambiental para o mundo. Nenhum país do mundo, na escala do Brasil, tem o nível de preservação ambiental que nós temos. Ninguém tem geração de energia tão limpa quanto nós temos. Ninguém tem uma matriz de emissão de gás de efeito estufa tão passível de redução como o Brasil tem. Então essa peste de que o Brasil é o vilão ambiental do mundo, a gente não pode ficar nessa história. A gente é um exemplo de sustentabilidade climática e ambiental para o mundo. Temos nossos desafios? Claro que temos. Temos milhares de desafios. Agora, quando você olha a quantidade de emissão de carbono dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, eles têm que vir aqui aprender com a gente e não a gente entender críticas pré-moldadas que vêm lá de fora e a gente, por desconhecimento do tema, as acata. Crítica construtiva é bem-vindo. O Brasil tem que melhorar muita coisa? Muita coisa. Mas aceitar a peste de que a gente é o vilão ambiental do mundo, pelo amor de Deus. Mas o desmatamento está crescendo no Brasil, não é? O desmatamento é uma questão de segurança pública e ele cresce no Brasil desde 2012, há 10 anos. Então, o que eu digo, a gente tem uma questão de segurança pública na cidade? Temos, assim como temos na floresta. A gente tem uma questão de preservação ambiental, saneamento, por exemplo, na cidade? Temos, assim como a gente tem no desmatamento. É uma questão social que nós, brasileiros, temos que endereçar, reconhecemos com toda a humildade do mundo que temos que fazer o nosso dever de casa. Agora, Juliana, aceitar a peste de que, por causa disso, a gente é o vilão do mundo em termos ambientais, totalmente errado. Acho que se a gente estudar um pouquinho mais a emissão de gás carbono dos Estados Unidos, entender o que aconteceu com as florestas europeias, e o que a China está fazendo em termos de poluição do meio ambiente, a gente vai ficar orgulhoso do Brasil. De novo, com toda a humildade do mundo, entendendo que a gente tem que melhorar. Você acha que essa agenda ambiental é prioridade do governo? Porque há muitas críticas de institutos ambientais, de que há um desmonte dos instrumentos ambientais, dos órgãos ambientais. Tudo que a gente faz no BNDES é totalmente alinhado com o governo federal, economia e Ministério do Meio Ambiente. E a nossa pauta hoje, a nossa visão estratégica do BNDES, é que nós temos que ser o banco do clima. O BNDES, como banco de desenvolvimento, tem que ser o melhor transformador de clima em economia do planeta. E a gente está nessa direção. Muito para chegar lá, mas estamos nessa direção. Então, essa potencialidade climática do Brasil, ela vai se derivar em bons negócios, vai se derivar em trazer o setor produtivo aqui para a nossa nação. Pois, a gente está e a nossa ideia.